A bagulha aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra! E se adite PSK, sucesso com a mulherada! E aí, DJ C4, colecionador de xereca? É na pepeca, tá? É na pepeca, tá? Isso! A Globo não mostra! Ai, Kiki, produção! Vai, toca um congelão! Ela quer ficar comigo, essa putinha malandra Ela quer ficar comigo, essa putinha malandra Tem sarrando essa xota escutando a meridiana Tem sarrando essa xota escutando a meridiana Tem sarrando essa xota escutando a meridiana Eu te dou a porra da buceta e cê me dá porra de vara Da dedada na minha buceta molhada Da dedada na minha buceta molhada Tá deitada na minha buceta molhada Tá deitada na minha buceta molhada A porra da buceta inserida, porra de vara Ai, que produção, vai, toca o mandelão E se a gente pede, tá, sucesso tabuleira É na Pepeca, tá, é na Pepeca, tá